A partir de sexta-feira, milhares de mães de todo o Brasil e outros países se reúnem na Canção Nova. Elas vão participar do evento Mães que Oram pelos Filhos. Veja o convite da fundadora e coordenadora do movimento, Angela Abdo. Olá, é com alegria que eu quero participar com vocês e compartilhar toda a nossa expectativa para o encontro das Mães que Oram pelos Filhos. É o nosso oitavo encontro nacional e o primeiro internacional. Imagine, então, o nosso coração esperando vir mães, pais de fora para poder viver este momento. A segunda questão é que nós estamos vivendo os cinco anos da espiritualidade do movimento. O primeiro ano nós vivemos a via da reconciliação, aprendemos a perdoar e ser perdoada. Na segunda, vivemos a oração como fonte de diálogo com Deus. O ano passado vivemos a Eucaristia e este ano vamos viver a penitência. Várias mães de vários estados, caravanas saindo de todos os lugares do Brasil e também de alguns estados fora do país. Então, isso é muito bonito. São mães que reúnem. Se Deus quiser, depois de dois anos sendo apenas pela televisão, nós vamos nos encontrar. Por isso, mãe, você ainda que não está pensando em ir para a Canção Nova, esse é o momento. Estamos te aguardando com orações, pregações, adoração e uma celebração à noite, no sábado, da Noite da Misericórdia. Muito bonita. Te espero lá e tenho certeza que você sairá muito feliz. E se de tudo não puder ir, assista pela Canção Nova, dia 29, dia 30 e 1º de maio. Beijo no coração!